Ainda Pesca, nobres de Zé Dias, vereadores, comunidade presente, líderes comunitários e aqui eu gostaria também de ser solidário às famílias que fazem presente, que perderam suas coisas em casa. Vem a essa tribuna, Sr. Presidente, falar de um projeto importante da Embasa, visto que as certidões são importantes para o município e esse projeto a gente nos empurra a aprovar por conta da certidão. O projeto do Colégio Almeida também é muito importante para a cidade e com certeza sairá do papel porque hoje nós não seremos mais, só em servente, a Prefeitura. A Prefeitura é na pessoa do Prefeito, o Reino da Hora, porque há visto nos olhos das pessoas, alguns vereadores são subservientes, mas somos parceiros, mas não subservientes. Aqui eu gosto também de, na palavra do vereador Adel, no que colocou o São João, e eu já sou vereador contrário ao São João às preces. Eu acho que o Prefeito deveria tomar a atitude enérgica e séria de não ter o São João à cidade e reverter, colocar a Secretaria de Ação Social do papel da Secretaria de Assistência Social para andar com sua equipe de assistentes sociais, que a maioria, a maioria de Salvador, já chega aqui tarde, não gosta de subir no barco, não gosta de subir na ladeira, cair para a rua e buscar as pessoas que perderam suas coisas, não só as que perderam, e as que estão prestes a perder, e aquelas pessoas que estão sem nada. Secretaria de Assistência Social, tão quanto a Secretaria de Turismo na nossa cidade. Por uma questão de ordem, eu gostaria que os vereadores, nós nos reuníssemos e fôssemos ao Prefeito discutir sobre esse assunto. Então, assim, a gente fala de turismo na cidade. O turismo na cidade não pode ser turismo de festa. A gente precisa ter projetos para buscar o dinheiro em Brasília, dinheiro no governo do estado. A Prefeitura não pode captar recursos, olha o mundo da gestão, para se gastar do fete, desde quando a cidade não comporta. Então, eu sou contrário ao São João. Farei no ano que vem, o São João, o dinheiro, o recurso do governo federal, se é que a Secretaria tem condições de buscar esse dinheiro, porque a qualificação do secretário tem que existir. E o que a gente observa é que alguns secretários estão só locados para receber seus subsídios, sem qualificação de entrar no governo do estado, imagina no governo federal. A gente precisa de lobistas, a gente precisa de pessoas que vão à Brasília, que tenham conhecimento, para buscar esse recurso, para a gente atender festa. Então, eu sou contrário dele já, a festa do São João, que poderíamos, né, se a secretária saísse do gabinete, porque a mulher também tem, força do município, para os distritos, cadastrar com as pessoas das redes sociais, para ver as pessoas que realmente precisam dessa ajuda. Não é ajuda a polícia, a verdadeira tem que participar disso, porque a gente tem secretários para isso, o prefeito tem secretário para isso, eles são pagos para isso. A gente vê muitas pessoas nos carros, ocupando um carro que não tem a mínima condição de ocupar carro. simplesmente para se completar. Então, o prefeito precisa, se a gente coloca assim, o prefeito às vezes não sabe, mas o prefeito é que tenta mesmo. O prefeito tem que saber. Não tem nada não, o prefeito tem que saber o que está sendo acitado. A gente observa que todo o banco está estômago, e aí, vereador Luiz, eu me preocupo já com o seu recurso, o banco de areia, quando tiver aquela, a obra daquele jeito que está. A gente não pode ficar aqui esperando o recurso federal chegar, porque aquela, a ciclovia está uma calamidade, as pessoas estão riscos de sofrer acidentes, estão tudo por baixo, tudo sua paga. E a gente precisa de uma ação, a gente precisa de uma ação da Faça de Agureira, a gente precisa de uma ação das outras formas, no Escócio do Rio, tem de quando, tem máquinas contratadas, tem tudo. Tem dinheiro no município, que é importante, o município está com dinheiro para fazer, porque tem esse recurso. Então, a gente precisa de uma ação, o secretário que vai para a rua, tanto do turismo, da assistência social, quanto do policial ficar vivendo de festas. A assistência social é para dar um paro, a fada é o povo, e anteceder aos problemas do povo. Não, para quando acontece a calamidade, e ter que tapar o sol para pedir, a gente não está aqui para isso. A gente está dando tempo a tempo, eu estou dando tempo a tempo, eu sou o prefeito do poder, e nós, vereadores e excelências, estamos, eu acho que todos concordam, a gente apresiva sair para evitar realmente o que está acontecendo na nossa cidade. A gente vai falar, a secretaria de meio ambiente, se a gente observar que várias pessoas amarradas, aí vai para o Rio de Pundo de Areia, as pessoas invadem o manguezal, ninguém tem uma providência. As pessoas invadem, faz ponte, ninguém tem uma providência. A calamidade chega, quem é? Quem é o ganho do meio ambiente do município? Quem é que invadem os manguezais? Quem é que está evadindo? A gente não está me servindo. Aí se fala do projeto turístico, aí a gente se descia, o passado não fez, o prefeito atual tem que fazer, botar o reciclo, buscar recursos, buscar parceiros, a eleição está chegando, a gente não vai ser suficiente, para rodar e dar putado em neves. A gente precisa do município, e as responsabilidades, como Itapariga, e ainda é a ponte, que se faz um campo de 380 mil pessoas, dentro da nossa expansão territorial, que Itapariga, e o vereador não concorda. Então, a gente precisa de um reciclo, a gente precisa de tudo. A gente observa que o município está arrecadando, e precisa ser aplicado para as pessoas de baixa renda. E isso, a cobrança, quem está no dia a dia, o povo é vereador. A gente precisa. Para o depoir, eu vejo a infraestrutura. A infraestrutura, o secretário, boa pessoa, uma pessoa confiável, mas se torna inédito, como pessoa que muda mais do que ele. O secretário tem que se respeitar, tem que mandar, tem que ter controle com os seus comandados. E a gente observa que a gente não tem poder, porque a gente não se respeita. Quando a gente começar a se respeitar, da maneira que nós nos respeitamos, mas quando a gente começar a colocar na prática, o que a gente pensa, a gente já, a cidade vai melhorar, já. Não estou aqui na plana, que eu vou saber se a pedir o requerimento, só se a gente precisa fazer o requerimento, o excelente tem a pré-reola ativa, para a gente convidar. Se ele não vier de confiar, fora. Mas vamos fazer isso, já sou de acordo com a vossa excelência, não só o Raimundinho, que é um secretário de uma parte importante, que trabalha, que tem as boas coisas, que o prefeito é que tem a caneta. Eu não vou aqui dizer que empregou A, B, Z, D, desde quando tudo passa pela caneta do prefeito. Raimundinho é um comandado, nomeado pelo prefeito. Então, tanto a infraestrutura está pecando o município, está deixando a desejar, como a autoria da cidade deixando a desejar, pessoas nomeadas, outras pessoas nomeadas, e a saúde também já está deixando a desejar. E a gente precisa inverter isso, todo o recurso, para concluir, e para o público. Muito obrigada. 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 Obrigado.